Tubes fazendo o meu parkour. Oi, oi. Estou caminhando aqui pelas idades pra KXD. Uou, que casa bonita. Vou entrar. Deixa eu ver aqui. Uou. 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 Uou! 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 Ai, ai! Tomei aqui! Puxa! Wow, que coisa! Puxa! Come aqui! E aí! 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 Prosões! Fazendo o meu parkour! Oi, oi! Estou andando aqui pela cidade pecoche dele! Uou! Que casa bonita! Vou entrar! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Eu acordei primeiro! Eu sou prosão! Então eu estou indo aqui! Estou subindo aqui! Estou sendo prosão! Estou subindo! Estou subindo! Estou subindo! Estou subindo! Estou subindo! No final desse parkour! Fácil! Fácil! No bom! Tão fácil que é! Tururu tururu! Um! E vamos aqui porاul there! Carií! E aí! E aí! Tirei a esse! Tira a Canar! Tira pra teher! E aí Prontinho! Acabei! O que eu faço?